Salam aleikum meus bruxos, hoje eu tô aqui pra te falar que tu pode ganhar grana, sim mano, se tu souber fazer logotipo da hora tu vai ganhar grana por isso que eu tô aqui pra te mostrar 7 ideias de logotipo que tu pode fazer voltado para o público feminino prepara o like, prepara o café, se tu não curte café, prepara um chá, uma água, um refrigerante e vem com nós aqui na minha cidade já tem uma empresa que se chama Lovic e é justamente uma loja de feminina, né, vestuário feminino, enfim eu quis criar umas outras opções que não fossem, a mais próxima do logo dela é essa daqui, ó então eu quis criar outras versões pra vocês visualizarem e tentar entender um pouquinho disso então Lovic, que o nome dela deve ser, eu acho que é Victoria, e Love, né, de amor, então a mistura ficou Lovic e Store, que é uma parada mais chique, né, mais gourmetizada de uma loja então a primeira ideia que eu tive aqui foi uma fonte mais, mais, como é que eu posso falar ela não é moderna, ela é uma fonte mais clássica, deixa eu baixar essas aqui, ó ela é uma fonte mais clássica, se eu botar aqui, ó, Lovic vamos abrir aqui, ó, o espaçamento entre as letras e vamos deixar zero, tá, deixei zero aqui então essa fonte aqui, eu tenho ela, ela não é arpona, ela é uma outra fonte mas essa arpona aqui, ela é uma fonte muito bonita também, ó ela é uma fonte que ela é uma fonte mais chique, mas ela é uma fonte moderna ela não é tão serifada, né, ela não tem tanta serifa como vocês estão vendo aqui então eu optei por uma fonte mais clássica em cima e embaixo eu sempre costumo, né, como a descrição ou o subtítulo, né, o sublogo não sei como é que é o nome certo, eu costumo colocar uma fonte, tudo em maiúsculo sempre, né uma fonte mais moderna, daí tu pode escolher entre uma Montserrat, uma Musio, uma Red mano, tem várias fontes aqui eu vou utilizar uma Musio, uma Musio Sans 500 essas fontes aqui, as modernas, vocês encontram lá no meu Instagram, caso vocês queiram tá lá no meu Linktree, clicou no link e vai aparecer uma pad de coisas pra tu baixar lá embaixo aqui eu costumo botar muito, assim, ó, tipo 800 de espaçamento entre as linhas aqui no meu caractere, ó, pra deixar uma paradinha assim só que vocês percebem que quando a gente dá o espaçamento, ele continua mesmo não tendo fonte aqui, ó ele conta como se tivesse uma fonte ali o que que eu costumo fazer? Eu dou um Ctrl Shift O pra transformar em curvas porque, por que que é agora? Se eu seleciono as duas aqui, ele pega aí, centraliza certinho, ó então agora meu texto tá selecionado, tá certinho ali, alinhado com o Store aqui embaixo, né então eu vou dar um Ctrl G, já vou deixar salvo aqui, tá agora o coração é muito simples, né eu vou pegar aqui com o meu Ctrl U ativado, que são as linhas guia eu vou clicar e vou fazer um coraçãozinho aqui, ó vamos ver se vai ficar bacana o coraçãozinho, ó vem aqui e aqui ele já vai me mostrar que vai fechar lá embaixo, ó puf, fechou lá embaixo eu posso vir com a ferramenta A agora e ajeitar esse meu coraçãozinho, ó como eu quiser agora eu simplesmente vou vir aqui, ó vou dar um Ctrl C, um Ctrl F pra colar no mesmo lugar clico de direita, transformar, refletir ele vai abrir esse painelzinho, eu venho aqui, ele vai inverter na horizontal, na vertical, né e eu vou, puf, vou dar um OK agora eu só vou trazer ele aqui, ó a linha guia vai fazer com que ele fique bem certinho um no outro e eu vou selecionar os dois vou lá no meu Pathfinder e vou juntar pronto, juntei os dois aí agora, o que que eu vou fazer? vou dar mais uma achatadinha nele aqui, ó dei uma achatadinha vou vir com a ferramenta A vou trazer um pouquinho mais pra cima aqui, ó pra deixar mais próximo daquela minha versão óbvio, é que eu só tô fazendo, seguindo aquela ideia ali, né agora eu vou vir aqui, ó e vou transformar ele pra contorno vou lá no traçado e vou botar pra fora esse preenchimento eu não quero ele pra dentro, né no meio, nem pra dentro eu quero ele pra fora posso dar aqui botar uns três pontos e vou dar um OK, tá como que eu faço pra cortar? agora eu vou selecionar ele objeto caminho, contornar, traçado e agora eu vou criar um shape aqui, ó um shape é uma forma, né crio uma forma seleciono aqui eu posso deixar mais no meio fica a teu critério mas a ideia é que ele formar um V aqui no coração, né seleciono apago tá ali, ó tá aqui o meu símbolo posso diminuir aqui pra deixar o símbolo mais em evidência, ó e outra coisa por que que eu escolhi essas cores, mano? a cor marrom e a cor rosa elas são cores que combinam se vocês botarem aqui, ó marrom e rosa logo são cores que o pessoal utiliza muito, né na questão alimentícia mas na moda também vamos ver aqui, ó moda loja de roupa moda feminina tá é bem bacana esse tipo de combinação então combina bastante aqui, ó aqui é mais um um marrom pra um amarelinho enfim são cores bem bacanas, mano de tu tá utilizando então eu simplesmente criei aqui agora eu vou lá com o meu conta gotas e puff trouxe ali, ó agora o Lovic Story aí aqui eu peguei uma fonte mais moderna e quis colocar como se fosse um sapato cara onde eu acho ícones prontos que dá pra utilizar em criação de logo já falei várias vezes pra vocês e é muito bom o site esse aqui, ó The Non Project aí tu vai pegar o sapato acho que é High Hills, né meu um bagulho assim ó vai aparecer inúmeros sapatos eu escolhi aquele ali eu achei bem bacana vamos dizer que fosse esse aqui, ó vou clicar nele vou pegar o ícone que eu quero download básico continuar e SVG por que SVG? porque o SVG quando eu arrasto ele aqui pro Illustrator ó ele já vem vetorizado aí eu vou pegar aqui vou dar um Ctrl Shift G pra desagrupar Ctrl C pra pegar só o sapato e jogo pra cá opa jogo pra cá na camada que eu tô trabalhando então aqui a pegada foi o seguinte aqui se eu não me engano eu usei uma fonte chamada Akira deixa eu botar aqui 0 ó, eu acho se eu não me engano é Akira Sans e aqui simplesmente eu vou botar numa cor já pra eu visualizar diferente do sapato vou levar lá pra baixo do sapato um Ctrl Shift e acento agudo aqui eu já vou posicionar o meu sapato mais ou menos como eu quero, ó vamos supor que ele vai ficar aqui seleciono meu texto Ctrl Shift O pra transformar em curvas e agora eu venho aqui com a borracha seleciono dou dois cliques pra entrar no modo, né isolado seleciono na letra V Shift E que é a borracha e apago, ó agora eu venho aqui com a ferramenta A clico nesse nesse que eu quero deletar e dou dois deletes mas vocês percebem que tem um círculo ali, né um círculo não um contorno pra separar o sapato do V o que eu vou fazer? vou vir aqui no meu sapato vou lá em objeto caminho deslocar caminho aqui como a gente tá utilizando uma uma a4 uma medida muito pequena um milímetro ainda ficaria muito grosseiro então eu vou botar aqui, ó 0,4 vamos ver como é que vai ficar ó, 0,4 já ficou legal então eu vou dar um ok o que que ele fez aqui, ó ele criou um contorno ele expandiu o meu contorno em 0,4 milímetros então agora eu clico nessa cor preta que é a de fora, né clico aqui no V deixa eu só desagrupar o o Lovic, ó Ctrl Shift G desagrupei agora se eu clicar aqui, ó tem o shape interno e o contorno de fora eu cliquei no que ele gerou no contorno de fora clico na letra V aqui vou lá no meu Pathfinder e faço menos frente pronto ele já vazou ali minha letra agora eu venho aqui boto a cor que eu quero e a mesma coisa vem aqui Store aí vamos botar aqui, ó a Museo vamos botar aqui uma Museo San 700 aumenta um pouquinho aqui acho que ficou até grande demais vamos botar aqui uns 800 também ó, 800 ficou bacana mesma coisa Ctrl Shift O aqui eu vou agrupar aqui em cima Ctrl G e aqui eu vou alinhar agora eu posso pegar a mesma cor, ó vocês percebem como é simples e aquele site lá ele salva muito quando tu precisa de símbolos cara cara, ele é incrível ele salva demais olha só como ficou bacana ó Lovic e botão sapato uma coisa que eu tenho pra falar pra vocês é que tu não precisa às vezes é uma loja de camiseta uma loja de sapato uma loja de bolsa tu não precisa colocar o produto no logo às vezes o nome bem escrito bem bacana fica bonito às vezes colocando sutilzinho ali vamos dizer que seja só uma loja de sapato ou tu queira uma coisa sei lá, diferente vale a pena mas não é uma regra assim que tu tenha que seguir a risca aqui foi simples simplesmente peguei Lovic deixa eu só tirar aqui o espaçamento ó Lovic e eu tenho uma fonte aqui que é muito bacana essa fonte aqui a fonte Build então ela já é uma fonte muito bonita muito bonita né e por que que eu utilizo sempre uma fonte reta embaixo porque a fonte de cima ela já chama atenção então a fonte de baixo que ela vai tá ajudando o teu logo tu não coloca uma fonte muito trabalhada tu coloca uma fonte mais dentro da caixa aqui foi muito simples eu peguei Ctrl Shift O pra transformar em curvas vou vir aqui ó vou deletar vou clicar aqui ó vou deletar aquilo ali e eu criei um coraçãozinho criei com a ferramenta N mesmo pode criar um coraçãozinho e daí tu vai criar um coraçãozinho aqui ó se tu não tem confiança pra criar um coraçãozinho assim do nada o ideal é que tu pegue e faça a mesma coisa que a gente fez ali no Lovic antes mas esse coraçãozinho aqui tá da hora só que a gente percebe que essa fonte ela é uma fonte toda estilizada né ela toda meio que quebrada então o ideal é que a gente faça isso no coraçãozinho também né então o ideal é que tu encher com a ferramenta mais ó tu vai clicando no teu coraçãozinho até encher ele com bastante ponto ó encheu com bastante ponto agora tu vem com a ferramenta A puxa ele e vai clicando lá naquela no converter lá em linha reta em algumas partes tu vai fazer isso pra ele dar tipo uma quebrinha que nem tem o logo né o logo o logo não a escrita de baixo é uma são coisas simples ideias simples que tu pode fazer na hora de criar o logo ó já ficou parecido com a fonte agora eu vou pegar vamos pegar o mesmo story que a gente usou aqui ó ctrl c ctrl v e agora eu só vou posicionar de uma maneira que ele fique até aqui e que ele fique um pouquinho longe ali da escrita tá ele não pode ficar passando e ele não pode ficar colado aqui ó ele tem que ter sempre um respiro que a gente fala um espaço aqui que dê pra ele respirar aí ó agora eu venho aqui seleciono e puff mesma coisa no coraçãozinho aqui vocês podem ver que eu utilizo uma cor só eu tô procurando mostrar pra vocês como a gente pode criar soluções criando com uma cor só porque é cara uma cor só ela funciona em tudo cara funciona em qualquer fundo então muito importante tu ter uma cor só é muito importante não é bacana tá ligado essa outra opção aqui lovic eu tentei fazer uma coisa mais divertida então eu peguei aqui ó vamos escrever lovic e eu tenho uma fonte que ela é meio simpsons e fica bem bacana tá aqui ó é a baxo sapi essa fontezinha aqui ela é bem bacana eu precisei fazer muito pouca coisa então eu simplesmente vou dar um ctrl shift o pra transformar em curvas deleto a letra o e aqui novamente eu fiz aquele coraçãozinho maroto ó a ferramenta n que é a ferramenta lápis e vou fazer o coraçãozinho fez o coraçãozinho não ficou uma maravilha vamos vir aqui com a ferramenta a e vamos ajeitar ele ó ajeito os pontos como eu quero ficou muito bacana esse coraçãozinho aqui né cara novamente transformo pra contorno eu vou mostrar uma coisa pra vocês aqui ó fiz o meu contorno aqui pô tô achando que ficou muito estranho venho aqui ó lá na ferramenta lápis se a gente clicar tem a ferramenta suavizar a gente vai passar aqui ó ele vai dar uma consertada no nosso traço vai deixar bonitinho é uma coisa pra ser não é pra ser aquele coraçãozinho 100% reto porque a fonte ela permite isso ela não é uma fonte muito reta vou dar um ctrl shift g ó ela não é uma fonte muito reta a gente vai simplesmente posicionar aqui ó e aqui no caso a letra c tá maior que a letra l vamos dar só mais um gás aqui na letra l ó e daí tu pode até rotacionar aqui pra deixar ela grandinha também ó fechou isso agora eu vou pegar lá ó novamente o store vamos diminuir aqui e aqui eu resolvi botar um shapezinho atrás né pra dar uma diferenciada das demais então vem aqui criei o shape vamos levar pra trás do store com ctrl shift e acento agudo vamos botar aqui o store na cor do do fundo né fingir que ele tá vazado seleciona os dois vamos centralizar aqui e aqui no meio ok agora o lovic aqui ó isso daqui a gente tem que transformar em curvas objeto caminho contornar traçado ok vamos agrupar conta gotas agora pra deixar marronzinho vamos diminuir um pouquinho mais isso aqui e aqui eu deixei os cantos arredondados né aqui a gente pode fazer a mesma coisa com a ferramenta A tu clica no shape e daí tu vem aqui ó e puxa um pouquinho pronto arredondou os cantos vamos diminuir um pouquinho mais aqui ele e o texto junto ó diminui um pouquinho peraí que descentralizou aqui ó pronto ctrl G seleciona os dois alinhado tá aí ó uma versão mais assim mais divertidinha né essa daqui é a versão mais mais normal mais clichêzão também né é a mesma versão dessa daqui só que uma versão mais serinha então eu peguei aqui lovic vamos botar aqui mas vamos supor que fosse uma mão de serrar acho que é a mão de serrar ó então usei a mão de serrar agora eu simplesmente vou vir aqui vou fazer um coração aqui por cima ó mais ou menos pra gente ter o tamanho do tamanho do O que a gente tá utilizando aqui ó então ele vai alinholar soltei aqui então aqui ó primeiro eu fiz só um lado agora eu posso na parte de baixo do texto dar um ctrl shift O né pra transformar em curvas vou deletar esse O porque ele não serve mais vou vir aqui agora ctrl C ctrl F pra ele colar no mesmo lugar clico de direita transformar refletir na vertical ok agora eu vou simplesmente puxar ele pro lado seleciono os dois vou lá no meu patch finder e juntei os dois mesma coisa agora eu simplesmente vou botar ele pra contorno só que eu vou botar pra fora aqui o traçado ó e vamos fazer o seguinte ó vai vir aqui vai dar um gás tá dei um gás ali um pouquinho mais grossinho só aí ok vamos fazer o seguinte vamos dar um objeto caminho contornar traçado pra transformar em curvas e agora simplesmente eu tenho que ajeitar ele que ele fique na altura aqui ó na altura do V e baixe igual as outras fontes também ó baixou igual as outras fontes LOVIC vamos pegar lá o Store lá ó ctrl C ctrl V trouxe ele aqui o LOVIC Store pra diminuir um pouquinho seleciono aqui ctrl G vamos alinhar isso aqui ctrl G tá aí ó peguei a cor tá aí os dois LOVIC Store cara esse aqui foi muito simples é muito simples de fazer agora a gente vai fazer o coraçãozinho aqui unido esse aqui é um pouquinho mais complicado mas vocês vão entender como é que faz então é a mesma coisa a escrita temos aqui o LOVIC já vamos deixar o Store ctrl C ctrl V lá embaixo vamos deixar eles alinhados aqui e em curvas com ctrl shift O na corzinha que a gente já quer ok então já tá tudo certo agora é só fazer os corações vou pegar esse mesmo coraçãozinho aqui que a gente utilizou ó vou dar um ctrl C nele peguei ele ali vou dar um ctrl V aqui tá trouxe o coraçãozinho pra cá só que nesse aqui eu fiz reto eu acho que eu vou fazer uns coraçõezinhos mais assim ó um coraçãozinho assim e o outro que vai tá aqui do lado dele eu vou refletir ele pro outro lado refletir pra ele ficar inclinado pro outro lado tá então ficou os dois aqui só que percebe que eles estão entrelaçados um e no outro como que eu faço isso olha que legal mano a gente primeiro a gente vai vir aqui nesse aqui e vai vir aqui ó objeto caminho deslocar caminho a gente pode botar aqui de repente um 0,5 pra aumentar um pouquinho mais ali ó vai aumentar um pouquinho mais até um 0,6 0,6 ele vai aumentar ali o nosso traço o nosso espaçamento ó vou botar uma cor aqui bem chamativa pra vocês verem o que ele criou ó ele criou uma linha ao redor tá só que eu não preciso dessa linha toda eu só preciso dessa parte aqui que vai fazer essa intersecção aqui vou selecionar a parte rosa e vou vir com a borracha vou dar um shift E porque eu vou querer só essa parte aqui ó então como se eu fosse selecionar só que ele apagou então agora nessa parte desse rosa aqui ó eu vou vir aqui e vou deletar tá só é importante pra mim aquela parte agora eu vou fazer isso nesse nesse aqui também só que antes eu vou levar esse daqui pra baixo do rosa porque eu vou utilizar esse rosa pra cortar esse da direita então eu vou levar esse aqui ó com ctrl shift acento agudo ele vai lá pra baixo eu seleciono o rosa que eu fiz agora usando esse daqui eu vou utilizar esse rosa pra cortar o da direita então eu vou selecionar agora os dois ó o rosa e o da direita e vou vir aqui ó ele vai cortar pra mim beleza olha só agora eu vou vir no da direita e vou fazer a mesma coisa objeto caminho deslocar caminho ele vai deslocar a mesma quantidade e eu vou dar um ok aqui beleza só que novamente vamos botar aqui uma cor ó botar o rosa eu preciso só dessa parte então eu seleciono o rosa shift E e faço como se eu fosse selecionar essa parte que eu quero ó beleza agora eu vou vir aqui no rosa esse que eu não quero e vou deletar opa ele tá aqui ó deletei vamos clicar nesse rosa aqui e vou deletar agora novamente agora ao invés de levar o da direita pra baixo eu vou levar o da esquerda então eu vou dar um ctrl shift acento agudo ele vai lá pra baixo clico no rosa clico nesse marrom agora eu vou conseguir deletar olha só pronto eu consegui utilizar o deslocar caminho de um pra cortar o outro e eles ficaram unidos ó agora eu posso dar um ctrl G pra agrupar eles e vou vir aqui e vou alinhar lá em cima todos eles ó ctrl G tá aí ó lovik muito fácil né rapaziada a única coisa diferente que eu fiz foi dar uma inclinadinha um pouquinho mais nos coraçõezinhos vou levar aqui pro lado e agora vamos aqui pra esse final esse aqui eu quis fazer uma coisa não tão chique uma coisa mais mais talvez online e-commerce né então a primeira coisa vamos fazer o texto e aqui eu utilizei uma blogger sans essa fontezinha aqui ó blogger sans uma bold vamos deixar alinhada à esquerda e aqui no subtítulo no store letra maiúscula sempre store eu utilizei a blogger sans só que se não me engano uma regular então daí eu aumentei aqui um pouquinho ela ó aumentei um pouquinho e aumentei o espaçamento um 500 uma coisinha mais ou menos assim ok agora vou dar um ctrl shift o pra transformar em curvas os dois clico e já vou deixar com a corzinha que eu quero e esse carrinho aqui vocês podem achar vários tipos de carrinho eu resolvi criar esse carrinho do zero é muito simples faz o seguinte ó tu vai criar com contorno isso aqui ó tu vai fazer isso aqui pra dar uma inclinadinha lá embaixo e traz um pouquinho aqui aí agora tu vai criar o que a partir dessa linha vai clicar aqui 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 e lá pronto fiz aqui o princípio do meu carrinho vou aumentar o traçado clico no traçado bota pro ponto a finalização ficar redondo e os cantos arredondados ó já fechou agora eu vou vir aqui vou criar as bolinhas aqui as rodinhas puff arrumei as rodinhas que eu queria vou dar um ctrl g agora vou dar uma engrossadinha de leve aqui ó tem uma engrossadinha de leve vamos trazer essas rodas um pouquinho pra baixo pra não ficar tão colado ali no carrinho ó vou dar um ctrl g tá vou pegar um coraçãozinho que eu já utilizei aqui em alguma dessas artes pode ser esse aqui ó esse aqui tá todo destruído né mano vamos pegar um do logo que eu fiz antes pode ser desse vamos pegar esse coraçãozinho aqui ó ctrl c tá e vou dar um ctrl v aqui só que eu não quero que ele fique contorno aqui dentro eu quero que ele fique uma um shape inteiro né o que eu vou fazer venho com a ferramenta A clico aqui no contorno interno ó ele pode ver que ele até selecionou um ponto interno aqui melhor ainda tu dá dois cliques ele vai deletar pra ti pronto ó dou uma diminuidinha seleciono meu símbolo objeto caminho contornar traçado transformou em curvas agora eu vou dar só uma leve inclinadinha nele aqui ó vamos puxar pra baixo aqui o o lovic olha aí ó opa agrupa né muito importante agrupar ctrl g agrupou lovic store importante né mano que ele fique reto aqui ó ctrl r ali até me passei né mas que ele não passe do aqui da base do teu desenho até pra cima ele pode passar um pouquinho mas aqui pra baixo o ideal é que não ó aí ó lovic store se tu quiser tu pode diminuir um pouquinho mais ainda também ó pra não ficar tão tão aí ó lovic store sete versões sete ideias que tu pode aplicar nos teus logotipos de tipografia misturando né símbolos e não esqueçam esse site aqui é muito bom thenonproject.com tu acha vários ícones que tu consegue aplicar nos teus projetos eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo é muito importante o teu feedback então deixa o comentário aí e se tu achou meu conteúdo digno deixa o likezão porque vai ajudar demais o palestino aqui tamo junto é nóis até a próxima e salam aleiko meus bruxo bêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêb